Galera, agora vamos montar uma mesa aqui, vamos lá mostrar como montar uma mesa de consultório Vai estar aparecendo na bancada de um computador isso aí Dois parafusinhos aí pessoal, o Enem aí, prendendo, tá? Olha aí galera, como é que ficou assim o birôzinho aqui, muito lindo, ó E aí